Os queridos irmãos e irmãs que nos assistem e que nos acompanhem também pela rádio da Arca da Aliança. Para Deus nada é impossível. A primeira leitura nos traz uma mensagem muito rica de como Deus de fato pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história. E devemos de fato crer de que Ele pode tudo. Nada é impossível para nosso Deus. Então vemos a situação do profeta Ezequiel, na primeira leitura, no tempo do exílio na Babilônia. Ele que via a situação do povo desanimado. Jerusalém, destruída, templo, centro do povo de Deus, o templo. E eles longe da sua pátria e deste templo. E o Senhor lhe deu esta visão, fez esta revelação para ele. Os ossos ressequidos na planície, sem vida. E ele leva o profeta a crer em que ele é capaz de trazer vida a esta morte. E com isso, lembrando, claro, o povo que estava desanimado, que vivia uma situação de morte também, no exílio, que ele iria restaurar o povo. Ele iria renovar ou manter firme a sua aliança com este povo. libertando-o do cativeiro da Babilônia e restituir-lhe vida no seu espírito e no espírito de Deus que temos a vida. E tudo é possível no espírito de Deus. Quem é movido pelo espírito de Deus. Quem se deixa conduzir por Deus. E no evangelho nós temos a presença de Jesus, o nosso Redentor, que veio nos salvar. E que foi, de certa forma, contestado pelas autoridades religiosas. E ele, claro, sempre apresentou a eles respostas claras, decisivas. Então, como os fariseus viram que ele havia calado os saduceus, também se aproximaram do grupo para experimentá-lo fazendo esta pergunta. Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus tem a resposta, claro. Como nós sabemos, do amor a Deus, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Primeiro o mandamento, o maior. E o segundo, semelhante a esse. Amar o próximo como a si mesmo. Então, esta é, nisto se resume de Jesus concluindo toda a lei e os profetas. Todos os ensinamentos do Antigo Testamento, os principais que eram as leis e os profetas. Primeiros livros da Bíblia e os profetas que anunciavam ao povo a palavra de Deus. Sobretudo, lembrando-os dos preceitos, do cumprimento também da aliança, da fidelidade à aliança. Toda a lei, então, que se resume no amor, da profecia também. Amor a Deus, de ser fiel a Deus, de amá-lo e todo o coração. Sabemos como é difícil, também hoje, o nosso coração estar voltado para Deus. Nosso espírito, nosso entendimento. Quantas vezes questionamos Deus, não é mesmo? Então, ter este amor verdadeiro, que é de coração, que é com todo o entendimento, toda a alma, todo o espírito. É isto que nos faz viver de acordo com a vontade de Deus e nos traz paz, harmonia, traz a união, a felicidade que tanto almejamos e procuramos sempre em nossa vida. Viver na paz, na harmonia, viver na alegria, que próprio Senhor, a felicidade que Ele, só Ele nos proporciona. então, lembremos, de modo particular, a partir da primeira leitura, como para Deus tudo é possível. Ele pode fazer, fazer-nos renascer, ou dar-nos nova vida, sempre. basta acreditarmos, basta acreditarmos, basta não desanimarmos, como agora, nesse tempo da pandemia, quanta gente tende a desanimar, já não vê mais futuro. Não, para Deus, quem acredita em Deus, sempre mantém viva a esperança. crer que, de fato, tudo isso passa, que para Deus, nada é impossível, que Ele pode, realmente, mudar, essa situação, pode transformá-la, com esta fé, que devemos manter. e fazer também, a nossa parte, de fidelidade, de amor a Deus, vivermos mais intensamente, neste tempo, o nosso amor, a Deus, intensificarmos também, a nossa, o nosso amor fraterno, a nossa caridade, a nossa solidariedade, para com os que sofrem, de modo particular, que sofrem por causa do vírus, por causa da doença, mas tantos que sofrem também, por causa da situação, perderam o seu trabalho, que têm dificuldades também, para ajudar os filhos, sobretudo também na educação, são tantos os problemas, que esta realidade que vivemos, trouxe, problemas sérios, então queremos estar unidos, com esses nossos irmãos, vivermos, mais a solidariedade, a fraternidade também, neste tempo, e, claro, sempre mantendo, nossa esperança em Deus, e sobretudo, nosso amor, a nossa fidelidade, a ele, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, para sempre, eu quero dizer? que foi?